Música Eu sou apaixonada pela Madonna, desde sempre Eu cresci ouvindo Madonna E é uma super oportunidade de estar aqui, vendo a Diva ao vivo, né? Sim, Madonna é tudo Madonna é uma grande voz, a música dela é política, transforma as vidas Madonna é tudo de bom, é a melhor